Música Nos anos 80, muitos de vocês devem ter ouvido falar de artistas como as marcianas e as mineirinhas, certo? Mas houve também uma dupla feminina que conquistou certo destaque naquela época. Elas eram tão talentosas quanto as mencionadas anteriormente. Vamos relembrar a história delas hoje e também abordar o desafio que uma delas enfrenta atualmente, então deixem aquele like de sempre, pessoal. Vamos lá assistir ao vídeo juntos! Nascidas em Goiânia, no coração de Goiás, Janaína e Jaciara, amigas de longa data, descobriram que a música era sua verdadeira paixão. Em uma época em que o cenário musical era predominantemente masculino, Imagine o que elas não passaram, né, gente? Mas elas persistiram. Confiantes em seu talento, enfrentaram inúmeras portas fechadas até finalmente gravarem seu primeiro disco em 1984. O caminho não foi fácil. Lançaram seu álbum de estreia, Nascia Ali, as Panteras do Sertanejo. E se você também não vai me iludir, Seu filho e a sua vida dura, E quando a semana vem cumprindo, Veja mesmo o que é de volta. O meu dia vindo vai me perder, Seja comigo ou ficou com você, E se é partido e não sabe o que é, A parte de mim vai me amar. Entre os anos de 1985 e 1989, Elas lançaram mais dois discos com vários sucessos, Como Paixão da Nada e o grande sucesso Paixão, Composta por Durval e Davi, Que levou as meninas a ser reconhecidas nacionalmente. Janaina e Jaciara eram presenças constantes no extinto programa do Bolinha. Quem aí se lembra dessa talentosa dupla feminina? Compartilhe suas lembranças nos comentários, Eu tenho certeza que elas marcaram com suas músicas, A vida de muita gente. No ano de 1993, Janaína e Jaciara lançaram seu último trabalho juntas. Este álbum continha apenas duas faixas, É isso mesmo, pessoal. Foi uma estratégia para garantir que as músicas recebessem maior destaque e atenção. E funcionou, viu, gente? Vê se me engana, De Domiciano e Rio Negro, E vou roubar seu coração, De Elias Muniz se tornaram os maiores sucessos da dupla. Porém, infelizmente, alguns anos depois, a dupla se separou. Quanto ao que aconteceu com elas desde então, Embora haja alguns vídeos sobre elas na internet, Ninguém fala o que de fato aconteceu com elas. Mas aqui no nosso canal, Estamos em busca de informações para vocês sempre. Vamos começar falando sobre a cantora Jaciara, A primeira voz da dupla. Que atualmente mora em Uberlândia, Ao lado de seus filhos e netos, Hoje vive para cuidar da sua família, Já distante dos holofotes há bastante tempo. Agora, sobre a eterna parceira de Jaciara, A cantora Janaína, Ela também vive cercada de carinho pela sua família. Ela sempre continuou envolvida com a música, Especialmente com o forró da Janaína lá em Goiânia, Onde ela reside hoje. No entanto, infelizmente, Janaína enfrenta sérios problemas de saúde já há alguns anos, Como ela mesma relatou, Em sua rede social em uma postagem. Pessoal, se falo nessa enfermidade, É com naturalidade. E não para me fazer-me de vítima, É para mostrar a todos que pensamento positivo também cura, Descobri aos 40 anos, Já estou com 70, Ela vem e eu mato, Vem e eu mato, Nunca me dei por vencida. Então quero só mostrar para vocês Que a felicidade existe E está dentro de cada um. Não desista e nem seja entregue por qualquer carga. Seja feliz e otimista. Ainda vou fazer muita festa, Farra e forró me aguardem. É isso aí, pessoal! Vamos enviar nossas orações e pensamentos positivos Para que Janaína vença essa batalha. E não se esqueçam de deixar o seu like para essa cantora E para essa incrível dupla, Que com certeza deixaram sua marca Entre os grandes do sertanejo. Olha, gente, quero de novo Expressar minha gratidão a cada um de vocês Que acompanham o nosso canal. Vocês são incríveis, de verdade! E muito obrigado a todos! Já já voltamos com mais um super vídeo Aqui do nosso canal. Até daqui a pouco, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho